Bem-vindo, bem-vindo ao nosso canal. No final do ano passado eu fiz um vídeo dando uma de guru e falei de 5 aspectos psicológicos de como conseguir o objetivo. Vou deixar o link aqui em cima para quem quiser assistir e ver esse vídeo. E nós estamos no mês 3 e eu quero mostrar para vocês o meu objetivo concluído. Essa é uma faca artesanal que, claro, eu mesmo fiz. É a primeira faca do nosso projeto. Essa bainha foi um amigo meu que fez, mas a faca foi feita por mim. Vou mostrar para vocês. É uma faca muito simples, muito rústica. Confesso que eu até fiquei surpreso com o resultado. Eu não imaginava que ficasse ao meu gosto tão bonito assim. Uma lâmina bem pequena, em média 3 polegadas. O cabo de madeira ficou relativamente pesada, mas para a prática do bushcraft, na mata, eu acho que atende bem a minha necessidade e o objetivo desse canal. O aço eu comprei um aço virgem, comprei nesses sites aí da internet, pensando nas questões que a gente discute sempre no canal. O cabo foi feito de uma gaveta, que um amigo meu me deu. Os pinos foram aqueles arrebites que eu cortei e fiz. A têmpera, eu improvisei uma churrasqueira com um secador de cabelo, consegui soprar o carvão para chegar em uma temperatura mais ou menos. A têmpera ficou até que boa. Foi feita basicamente no improviso, não tem nenhuma ferramenta. Um amigo meu me emprestou uma esmerilhadeira, uma pedra de esmeril, uma lima. E a gente foi concretizando esse projeto, esse sonho, que era de produzir uma faca nesse ano de 2021. Confesso que essa pode ser a primeira de muitas aí que virão. Então, eu queria só mostrar para vocês essa nossa faca totalmente artesanal desse nosso projeto de Walden. Então, se gostou desse vídeo, se já fez, se já conseguiu o seu objetivo desse ano, deixe aí nos comentários, dá um joinha, que ajuda bastante a gente a continuar produzindo esse tipo de conteúdo. Abraço, obrigado, até o próximo.